O uso de anfetaminas, como por exemplo os rebites, é uma preocupação cada vez maior para a Polícia Rodoviária Federal. O abuso desses medicamentos para manter a produtividade ao volante pode causar dependência e provocar acidentes. Trabalhadores do trecho estão sendo orientados sobre a lei do descanso, que obriga paradas de 30 minutos a cada 5 horas. Assunto importante, viu? Você vê aqui comigo no telão, pode balançar. Rotinas exaustivas e longas horas sem descanso são alguns pormenores dessa profissão. Amenizar as dificuldades da tarefa, alguns trabalhadores optam por uma prática ilegal e arriscada. O consumo de anfetaminas e derivados que disparam reações químicas no sistema nervoso central, causando agitação, euforia, falta de sono e apetite e enorme sensação de bem-estar. O rebite é o nome popular dado a substâncias, vamos dizer assim, que são usadas principalmente na classe de motoristas, motoristas, caminhoneiros, que andam grandes distâncias, para poder se manter acordado, mas não é só para tirar o sono. Geralmente essas substâncias também dão uma sensação de bem-estar físico, mental, uma disposição. Geralmente nessa classe entram inibidores de ar-apetite, entram psiquestimulantes. Desbravar as estradas com o máximo de precisão faz deste profissional do volante uma importante peça da engrenagem econômica. Pelas estradas do país, corredores do desenvolvimento, que chega a merenda na escola, o medicamento no hospital. O uso dessas substâncias estimulantes pode trazer risco à saúde. A longo prazo é uma lesão cerebral, essa é irreversível, dependência também. E na área cardiovascular, como toda medicação dessa vai causar um ataque cardíaco, uma aceleração do sistema nervoso central, inclusive o batimento cardíaco, quem tiver já uma pré-disposição pode ter até um evento cardíaco aí. Desde 2016, o Brasil tornou-se referência mundial no combate ao uso de drogas no trânsito. Segundo a ONU, Organizações das Nações Unidas, o Brasil chegou a ser elogiado por outros países porque passou a cobrar das categorias C, D e E o exame toxicológico, o que pode ter tirado mais de 2 milhões de transgressores das vias. Quando ele toma o remédio, quando o remédio está realmente surtindo efeito, ele está tranquilo. O problema é que ele vai ficar muito tempo acordado, muito tempo acordado. O remédio, ele tira o sono da pessoa, ele fica muito tempo acordado. E quando ele está muito tempo acordado, o remédio começa a parar de fazer o efeito, ele vai ficar cansado rapidamente. Isso altera o seu sistema sensor, o seu tempo de reação. Então, muitas das vezes, ele vai muito tempo dirigindo, vai dormir ao volante e vai provocar um acidente. O ribite é uma droga como qualquer outra e oferece uma dificuldade para o policial em descobrir qual a quantidade e o nível tóxico no organismo do motorista. Não temos aqui equipamentos para poder detectar se ele usou ou não o medicamento. Por mais que a gente encontre a cartela de medicamento na boleia, não quer dizer que ele tomou. Não temos essa condição. O que a gente faz é usar a lei de descanso. O motorista que usa o rebite não é muito característico. A alteração sensora dele, a gente não vê igual o álcool, que a pessoa fica cambaleando, tem o odor etílico, tem o olho avermelhado. A questão do rebite não tem muito essa característica. Então, é mais complicado para a gente. Então, o que é eficaz? O eficaz é usar a lei de descanso. Como ele está usando o rebite para dirigir muito tempo, a gente se parar e está vendo que ele dirigiu muito tempo já, a gente vai usar a lei de descanso, vai notificar o condutor e vai fazer ele ficar parado até ele retomar a questão de descanso dele para ele poder voltar ao volante. A legislação prevê multa por desrespeito à lei do descanso. A taxa de infração é mais comum do que se pensa. Em cada 10 motoristas, 4 deles estão dirigindo por mais de 8 horas ininterruptas, o que é proibido por lei. Antes dessa lei, o caminhoneiro às vezes viajava até 18, 20 horas no volante. E isso é prejudicial, porque ele está cansado, ele está com sono. Então, a lei de descanso veio para que, com a fiscalização, a gente consiga ter algum mecanismo para punir o motorista que fique muito tempo no volante e tenha uma maneira de controlar isso daí. Então, quando a gente fiscaliza um caminhão, qual é o equipamento que a gente olhiza? A gente olha, é o tacógrafo. O tacógrafo mostra a quantidade de horas que ele está dirigindo. Então, se ele passar aquela quantidade de horas permitidas pela lei, ele vai levar uma notificação e vai ficar parado até a quantidade de tempo que ele tem para descansar, para voltar a dirigir. É um assunto delicado, né? É um assunto delicado. Eu já fiz reportagem desses assuntos, dessa natureza. É um assunto delicado. Mas que o caminhoneiro, você que é caminhoneiro, você que é profissional da estrada aí, não faça uso desses medicamentos. Sua vida vale mais. Tá bom?